E essa é a primeira vez que a Luxuosa Móveis está entrando no Shop Tour. Eles já existem há 7 anos e estão entrando assim realmente para arrebentar. Olha, preço à vista facilitando em 5 vezes. Aí você vai dizer, ah, Júnior, mas 5 vezes para mim é pouco. Eles têm planos, sim, mais vezes? Tem. Tem até em 24 vezes com a entrada para os 50 dias. Então está fácil. Você pode comprar toda a linha de dormitório que você quiser para os solteiros, para os casados, para os bebês. Tem bastante variedade. Olha, tem guarda-roupa, sim, com 6 potas. Tem, inclusive, sapateira, que é uma boa dica. A gente nunca sabe onde colocar os sapatos, né? Então você já sabe que aqui tem. E depois aceita um cartão também, né, Noemi? Aceitamos cartão de crédito. Quais cartões? Thread Car, Visa e American Express Car. Olha aqui, para as mamães que estão esperando o baby, dá só uma olhada nessa linha infantil. É da Moval, na cor carvalho. Esse guarda-roupa que você está vendo, por exemplo, completo, com as gavetas ali embaixo, uma mais quatro de R$ 27,80. E é claro que você levando o guarda-roupa, você vai querer levar a cômoda também, com 5 gavetas. Ela custa uma mais quatro de R$ 19,80. Vai somando, você vai ver que pouquinho você vai gastar para levar tudo isso. O berço com gaveta e a mini cômoda também. Olha, tem gaveta aqui, tem tudo que você colocar um espaço, né, para colocar bichinho, essas coisas todas. Tem gavetão ali também. Este berço com a mini cômoda, do jeito que você está vendo, uma mais quatro de R$ 29,00. Você está vendo a parte de madeira, certo? Isso de segunda a sexta-feira, das 9 até as 7, sábado das 9 até as 6, na Rua Luiz Pinto Fláquer, 462, em Santo André. Na Avenida Barão de Mauá, 205 e 680, em Mauá. Na Avenida São José, 194, em Diadema. E se você morar perto da região, né, de alguma das lojas, a entrega é grátis e a montagem grátis também. O telefone, a Noemi que vai falar. Fala, Noemi. O telefone é 444-6040. Luxuosa Móveis. Preço baixo e qualidade é aqui. Bem que você vai gostar.